Jerry Smith Amei, é, até encontrei outros amores, mas sabe como é, eu gosto de você né, foda-se Tô louco pra tirar umas férias, esse meu perfil durão, passar uma temporada aí no seu colchão Entrei no jogo, eu caí na dança, o seu amor me fez ver a criança Agora como é que faz, insistir na gente é andar pra trás Mas se cair é tão gostoso, e vamos se pegar de novo E agora como é que faz, insistir na gente é andar pra trás Mas se cair é tão gostoso, e vamos se pegar de novo Vamos se pegar de novo É, tentar, até tentei, te esquecer, mas vacilei, até encontrei outros amores, mas sabe como é, eu gosto de você né, foda-se Tô louco pra tirar umas férias, esse meu perfil durão, passar uma temporada aí no seu colchão Entrei no jogo, eu caí na dança, o seu amor me fez ver a criança E agora como é que faz, insistir na gente é andar pra trás Mas se cair é tão gostoso, vamos se pegar de novo E agora como é que faz, insistir na gente é andar pra trás Mas se cair é tão gostoso, vamos se pegar de novo E vamos se pegar de novo E agora como é que faz, insistir na gente é andar pra trás Mas se cair é tão gostoso, vamos se pegar de novo E agora como é que faz, insistir na gente é andar pra trás Mas se cair é tão gostoso